Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui é o Fabio Martins, aqui do Canal Vida, como ela é, gente. Eu vou aqui gravar um vídeo aqui pra vocês. Vou mostrar, gente, pra vocês uma caixa que eu recebi. Que veio lá da Paraíba, gente. Que minha mamãe mandou. Mãe, forte beijo no coração da senhora. Gratidão, minha caixa chegou. Gente, chegou hoje. Minha mãe mandou uma caixa lá da Paraíba, gente, pra mim. E eu vou abrir aqui com vocês pra ver o que ela mandou, gente. Ai, gente, olha, tô muito ansioso pra saber o que ela mandou. Ai, gente, já convido vocês a se inscreverem aí no canal. Deixar like, compartilhar nas suas redes sociais, tá? Vou mostrar aqui, gente, um pouquinho também da minha vida aqui, gente. Eu acho que vou aceder o fogão a lenha. Gente, eu acho que vou aceder o fogão de caipira. Vou fazer o feijão aqui. E vou fazer um arroz, gente. Vou fazer uma comedia bem simplesinha também. Mas, graças a Deus, aqui tá tudo bem. Glória a Deus. E aí, com vocês também tá tudo bem? O Davi tá deitado ali. A Flávia tá colocando roupa na máquina pra lavar. Porque não chegou da igreja, gente, hoje. A minha sogra ligou aqui, perguntou se nós queríamos almoçar lá. E a gente foi lá almoçar, gente. Aí eu vou... Eu vou abrir aqui a caixa. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Vou pegar aqui a tesoura. Gente, hoje eu trouxe até uma tesoura do meu colega lá do serviço, gente. Pra mim tá cortando o tecido aqui pra me fazer a... Pra me costurar, pra me pedir pra costurar as almofadas do sofá. Que eu tenho que reformar o meu sofá, gente. Porque senão vou acabar estragando ele. Vou ter que comprar outro tecido. Aí já viu, gente. Mas eu vou ver se eu corto ainda hoje esse tecido. Pra mim tá fazendo... Pra mim tá levando lá no serviço pra... Pra eu pedir uma colega minha pra costurar pra mim. Aí o meu encarregado falou, gente, que ele vendia lá os flocos. As fibras pra me encher na almofada. Aí vamos ver quanto que ele vai cobrar lá pra encher a fibra, né? Mas deixa eu pegar aqui a tesoura, gente. Pra mim tirar ela agora. Aqui, ó. O meu colega, gente, me emprestou até essa tesoura, o Paulo. Então ele leva amanhã, gente. Porque ele trabalha com ela. Mas essa tesoura não é da empresa. É dele mesmo, gente. Que ele levou... É da casa dele, sabe? Por isso que ele me emprestou. Aí, gente, ó. Aí, gente, eu nem baixei pra vocês verem. Deixa eu trazer mais papel aqui, né? Pra vocês verem. Aqui, ó. Ó, gente, tá aqui, ó. Minha mamãe mandou. Ela escreveu aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, ó. Ó, gente, ó. De Marlene Nem tava mostrando vocês De Marlene Para Fabinho As letrinhas da mamãe Sabia que ela aprendeu a escrever Com mais de Minha mãe tinha uns 50 anos Mas Tinha uns 40 e poucos anos Quando ela começou a ir pra escola Que era Tinha aquele negócio Tinha aquele negócio Não sei se na região de vocês tinha aquela escola Do rádio Que as pessoas iam na escola Aí eles estudavam pelo radinho Aí é a época da minha mãe Minha mãe ia nessa escola Toda noite, gente Levava o rádio, ia pra essa escola Estudar pelo rádio, gente E ela foi alfabetizada Gente Nesse negócio Acho que era do governo, gente, não sei Que ela dava um rádio Eles iam pra escola E escutava os professores pelo rádio Não lembro muito, gente Porque eu era muito criança nessa época Mas minha mãe Aprendeu a escrever meu nome Escrever assim o nome dela Assim as coisas, gente Por esse negócio do rádio Por esse negócio do rádio Tá vendo? Que benção Vou até guardar Olha, gente Vou até... Eu não vou jogar fora Vou guardar Da minha mamãe, gente Saudade Tanta saudade da minha mãezinha Vocês têm noção Aí, gente Olha, gente Olha pra nós fazer Uh, glória Olha, gente Olha o que ela mandou Deixa eu baixar aqui Minha mãe, gente Minha mãe é uma bênção Mandou salgadinhos Olha, gente Esse salgadinho é uma delícia Ó Nossa, deixa eu ver Não, gente Essa é pipoca Nossa, essa pipoca é uma delícia Vou até abrir uma Pra mostrar pra vocês Meu pai Na minha infância Eu comia demais Gente, essa pipoca Eu só vi lá na Paraíba Que tem, gente Que é essa cachoeira da Paraíba Ó Da Reizinha, ó Gente, ela tem um sabor de manteiga Hum, que delícia Amor Quer experimentar? Olha, gente Que delícia Gente, isso aqui Na minha infância Nós comprava muito esse salgadinho, gente Na época Quando eu era criança Era Dez centavos Acho que aqui tá Um real Não sei quanto que tá Deixa eu mexer Oi, gente Era dessa que eu falei pra você Ó Que eu pedi pra mãe mandar uma vez Ai, eu comia dessa logo Só quando eu trabalhava na cada ração Não Só que era outro nome Ah, paraíba só Tem dessa, então É uma delícia Ela mandou dois Olha só, gente Olha o que a minha mãe faz Ela mandou bala Ela mandou três Olha os três, ó Olha, gente Ela mandou bala Olha, gente Bala pro Davi, ó Ó Ó, gente Ela mandou bala Meu Deus A mãe da gente é assim, gente Ela vai mandando um monte com ela Chegar aqui no peito Ai, mãe de Deus Aí, gente Olha o que ela mandou Feijão Feijão, ó Feijão, ó Ela mandou feijão Feijão é Quer ver, ó Salgadinho Olha só, gente Ela mandou feijão de corda Ó Olha, gente Pra fazer feijão tropeiro Ó Tá vendo? Feijão de corda Ela mandou Eu vou perguntar se a minha amiga Ela Eu tenho uma amiga do serviço Ela é muito boazinha, gente Ela leva Ela leva As coisas pra comer lá Ela sempre me dá Ó, o Davi quer mostrar O que você comprou O perfume do Lucas Leto Olha, gente Ó, o pai comprou Ai, gente Ela é muito boazinha, ó Quando ela leva As coisas pra comer lá no serviço Ela sempre me dá É a Lili E eu vou perguntar Se ela gosta desse feijão Se ela gosta Eu vou levar um pouquinho pra ela Olha só, gente Mãe mandou até feijão preto Ai, vai Deus Deus, é bom demais Olha aqui, ó Manteiga da terra, gente Pra nós fazer Pra nós fazer É... Receita Olha, amor A manteiga Olha a manteiga Que a mãe mandou Gente, isso é uma delícia Lá na Pareba Nós chamamos Manteiga da terra É aquela manteiga do leite No canal da Lia Ela sempre tem Dessa manteiga Você vê? Da delícia simples da Lia É dessa manteiga, gente Essa manteiga É uma delícia Já tá comendo as balas Que a avó Marlene mandou Vou tirar uma Se eu tiver a sua bala Pra eu lavar pro Caio Por que é isso Que ela mandou aqui dentro? Ah, não Não Gente, ela mandou até um negócio Tapué Mas não sei o que é isso, não Ai, meu Deus Olha, gente Olha o que ela mandou Deixa eu baixar aqui Meu Deus É cocada de leite Gente, isso é uma delícia Deixa eu me agachar aqui Pra vocês Eu comendo um pedaço Olha, cocada de leite Hum, que delícia Ó, experimenta Quer ver um pedacinho? Não Gente, que delícia de cocada Ó Não é cocada É doce de leite, não é? Sei lá Mas é cocada Nós chamamos na Pareba Cocada É cocada que vocês falaram? Uhum É doce de corte Mas na Pareba Nós chamamos cocada Foi mais que ela mandou Gente, ó Ela falou que um queijo desse Era pra me dar pra si É Pra me dar pro meu irmão Ó, gente Ela mandou quatro queijos Ó Ela errega aqui um pouquinho Ela mandou quatro queijos, ó Ela falou que um desse Era pra me dar pro meu irmão Vocês Eu vou dar um desse Um queijo desse pro meu irmão E um desse aqui eu divido Com a minha sogra e pra já, né? Uhum Ela fica com dois Com dois Quer pôr lá dentro? Ou quer que eu pegue um tapoete? Pega um tapoete pra me colocar os queijos Nossa, que gosto gostoso Gostosinho A jaca gostosa Deixa eu ver o tapete que ela mandou aqui, gente Ai, olha que a Ana Paula Lagoana fez Mãe mandou também Ai, meu Deus Aquele negócio de massa pulba Ó, a Ana Paula Lagoana fez isso, gente Tô no canal que eu sigo lá também A massa pulba Gente, mas Colto pra ver que eu sei o que fazer essas coisas Não falta Mãe mandou massa pulba Depois eu vou pesquisar pra mim O que é que faz com isso Vamos Olha, gente Ela mandou fava Essa fava, gente É uma delícia Eu vou fazer ela com Pé de porco É Bicom Calabresa Gente, essa fava é uma delícia Eu vou fazer, ó Olha, gente, ó Que mãe mandou fava Aqui chama feijão branco, eu acho, né? Mas a Ana Paraíba chama de fava E olha o sacão que ela mandou Gente, esse daqui eu não vou Eu vou guardar Vou colocar nos litros Que nos litros de refrigerante, gente Você coloca isso daqui Dura pra vida inteira Ai, gente, fala as bebidas Ela fala bebida Que ela mandou A Flávia pediu pra ela A Flávia pediu Porque aqui tem dessa, gente A Fanta Aqui tem Ela mandou duas Fanta E ela mandou outro Guaraná, gente Mas outro Guaraná nós tiramos Eu comecei falando a minha sogra Aí eu tirei e levei Ela mandou duas Fanta E essa daqui, gente Da refrigerante preferida Que a Flávia tomou lá na Paraíba E ela ama Olha o Davi estragando o perfume dele Tá passando Vejinha na terra, meu filho Chega, Vida Ai, gente A Flávia amou Esse refrigerante é Cajuino São Geraldo Aqui veio de lá Aqui veio de lá pro nome, né, Flávia? Mas quanto que é mesmo? É 20 real? Era 10 quando eu tava, né? Mas com o máximo que eu subi O 10 já tá uns 20, 15 Nossa, gente Mas o Guaraná é top, gente Se vocês tiverem a oportunidade De tomar dele Vocês tomam Porque, ó Isso aqui não é propaganda não, viu? Mas o negócio é bom mesmo É gostoso mesmo Mas ela mandou dois Vou beber regrando Dona Marlene Deus abençoe a senhora, viu? Olha só, gente É que ela mandou colorau Colorau Tá precisando mesmo Ó, dentro do colorau aqui A gente colocou a cabeça de alho Olha o tamanho aqui, ó Ó Não vou tirar Porque vai me melar toda a minha mão Isso é colorau, gente Que elas mesmo fazem lá na Paraíba, sabe? O que que é isso aqui, amor? Isso aqui, gente É mais um pouco de manteiga da terra Que ela tinha lá, ó Na casa dela Tá pingando por causa da Do que Que tava gelado dos Guaranás Até ainda a manteiga da terra Lembra que nós tava lá Que nós ia trazer essa manteiga? E nós esqueceu Nós esqueceu E ela guardou A garrafa veio até amassada, gente, ó Mas ela guardou e mandou pra nós, ó Isso aqui, gente Eu vou fazer receita Nossa, o macarrão Que é gostoso com essa manteiga, hein? Você lembra quando você fez? Vai fazer hoje pra nós? É, pode ser Ó, gente, aí a caixa já foi, ó Acabou As coisas Mas, gente, foi muita coisa Olha só Ó Ó no fogão a lenha A quantidade que tá, ó Tá vendo? Muita coisa mesmo Mãe, obrigado, viu? Que Deus te abençoe Agora, gente, eu vou acender o fogão a lenha Pra nós fazer comida Eu tô comendo pipoca Gente, mas esse doce é muito bom Ó Ó, muito bom Vocês querem um pedacinho? Hum, que delícia Gente, agora eu vou guardar essas coisas Aí depois eu Pra acender o fogo E fazer uma janta Olha só, pessoal Acabei de acender o fogo o caipira Nosso fogão a lenha Eu vou fazer aqui um feijãozinho, gente, ó Sobrou aqui umas carninhas secas, gente Porque essa carne seca faz um tempo Porque eu tenho ela aqui Aí eu vou usar ela Deixa eu tirar esse negócio Pra ficar mais fácil Vou pegar aqui Vamos acender aqui Eu vou Fazer aqui um alho, então Gente, eu vou ver se eu comprar aquele triturador de alho, gente Porque ajuda muito Eu acho que eu vou sair Viu, eu vou sair Eu vou lá Por favor Uma coisa Que coisa Viu Gente, aqui ó. Claro, eu tô colocando aqui. Vai ganhar banho, porque eu esqueci de pegar. Vou pegar o bebê. Não, vamos. Vou pegar aqui, ó. Comprei a banha. Eu vou fazer com banho. Gosto muito de usar banho. A gente economiza o óleo, né? Você abriu ela? Bom dia, pai. É boa tarde, amor. Boa tarde, tá bom? Tá bem? Aí, gente, ó. O que é que eu vou colocar aqui, ó. Nossa carne seca. Já pra dar uma fogadinha, gente. Gente, eu não lavei. Eu não escaldei ela, não, gente. Eu acho que eu não vou colocar sal no feijão. A quem é? A co? A, co Pan Rade? Deixa eu. Deixa eu. A quem é? É? A quem é? A quem é a branca? E aí E aí E aí Ah, pessoal, deixei aqui vocês aqui pra ela pegar o concha, meu. Deixa eu ver esse lado aqui. Acho que é melhor. Isso aqui é água. Tem que beber água, amor. Você não bebeu água hoje. Bebe um pouquinho de água. Deixa eu dar um pouco. Pronto. De jeito, eu vou deixar refogar lá. Aí, quando refogar, aí eu volto de novo. Olha só, pessoal. Aí, ó, vou colocar um pouquinho de salsa desidratada. Aqui já é o feijão, gente. Aqui, ó, a carne já está bem... Eu fritei ela, carne seca. Aqui, gente, eu coloquei uma água pra fazer um macarrãozinho. Aqui, gente, ó. Vou colocar o feijão, ó. Vou pegar mais um pouco de água. Eu não vou colocar sal por causa da carne seca. Já tem sal, né? E eu não tirei o sal dela. Dentro da carne seca, gente, não precisa muito. Aí, pessoal, eu fui pegar água pra me completar aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho de água. Tá bom. Viado todo o feijão. Eu vou deixar ele cozinhar. E já já fazer o macarrão também. Fazer o marrozinho também. Onde é a tampa? Vi, pega aí a tampa pro pai, da panela. Vamos colocar na pressão aqui, ó. A água do arroz já tá esquentando. Eu coloco aí um pouquinho de água. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um pouquinho de água. Um pouquinho de óleo na água do macarrão, gente. Porque não gruda. Agora eu vou pegar aqui o sal e vou colocar no meu caso, né? Vou colocar sal aqui no macarrão Na água do macarrão Vou fazer só um pouco de macarrão Não vai fazer muito não Não gente, agora é só esperar cozinhar E daqui a pouco ele volta de novo Gente, agora eu vou colocar água para as galinhas lá Mas não vou gravar nada colocando água para as galinhas Tem altinha para regar Mas não vou mostrar nada regando lá Olha só pessoal Vou fazer aqui o macarrão Gente, já fui lá colocar Comida e água para as galinhas Reguei a horta Mas não gravei nada para vocês lá na horta Não quero não ter tanta novidade lá na horta Mas só troquei água das galinhas Das facas Eu vou ver se esse mês Eu consigo comprar os cimentos Para ajeitar o ladinho delas Eu acho que agora Elas já estão querendo botar Aí é bom ter água para elas Para elas nadar Porque tem água lá Sabe gente, para elas Mas se você é no tamborzinho Elas entram dentro da água Mas não dá para elas nadar Que nem no laguinho Sabe? Gente, eu estou aqui Procurando um cavaco de lenha Eu acho que tem um saldo no círculo Aqui tem um saldo no círculo Dá para não fazer a nossa janta Aqui eu estou fazendo janta Fazer um macarrão Com um pouco de arroz Que amanhã, gente Eu nem vou vir almoçar em casa Que amanhã eu vou ter que descer lá no banco Resolver de novo, gente O meu cartão, gente Que Deve um mês que não deu para a gente pagar Está pagando a fatura deles, gente Aí eu vou lá ver quanto que está Para me renegociar com eles lá, gente Se não olha Não é fácil não, gente A vida do crente é luta Mas não tem a vitória Só Jesus, para que eles era em pó, gente Gente, olha Colocar esse pauzinho aqui, gente Tem prego nos pau É bom, gente Deixa eu ver se já saiu o prego daqui É bom que quando queima, gente O prego solta E depois nós utilizo os pregos Para fazer alguma coisa Vou colocar assim Depois a gente usa para fazer alguma coisa Agora Eu vou Vou deixar essa manteiga aqui, gente Para ela ir esquentando Para ela derreter Para nós usar ela Eu acho que vou fazer o macarrão Com manteiga da terra Que vem lá da Paraíba Vamos ver como que vai ficar Deixa eu guardar esse macarrão aqui Olha, gente É só esperar sozinha aqui Vou ver já O feijão Se já está pronto Vou Puxar mais um pouquinho Para cá Eu já vou colocar o arroz Olha só, pessoal O macarrão aqui já está pronto De escorrer o caldo A água Para escorrer essa água aqui Eu só coloquei, gente Aqui, ó Para adorar Porque a última boca, gente Esse fogão Ele esquece bem menos Porque é bem pequenininho, gente É bem apertado, gente O fogão Por isso que a panela não chega tanto Mas já aqui, ó Eu coloquei, ó Banha de... Eu coloquei, ó Manteiga da terra, ó Coloquei aqui, gente Para ela derreter Porque estava congelada Ela endurece, né Aí eu coloquei aqui, ó Para alho E essa manteiga da terra Para mim fazer o arroz Eu vou tirar essa água aqui, ó Vou escorrer E vou fazer o arroz E vou fazer o arroz O cara é tão macio, gente Pessoal Vai dar quebrado E aí 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 e eu vou deixar aqui debaixo e aqui eu vou trazer essa panela para cá para nós tá fazendo arroz vou adorar aqui mais um pouco é só mais lendo fogo eu peço o fogão aqui que como que coisa lenta aí rapidão rapidinho a panela gente essa água do macarrão eu aproveito de assar comida por cachorro eu tô fazendo um pouco de comida para ir e a casa aqui já só o castelo para acender o fogo nós vamos colocar tudo e aí 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 e olha como que eu tô lindo eu já tô com uma blusa da malanha você tá lindo fala oi Fala, tudo bem? Tudo bem? Eu vou comer maçã Vai comer maçã? Então vai lá Gente, aquela já Deu uma douradinha Agora Coloca lá Coloca a casca Coloca mais a outra Tá bom 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 Agora vai tentar dourar aqui Não, pai Você vai romper sua mão Não sei se esse feijão já tem de novo É bom tirar da pressão pra vir Peraí Olha só, pessoal Vou temperar aqui Vou fazer só um pouquinho de frango Aqui é a coxinha do frango Vou usar ela É, só um pouquinho Acho que não vai vir ninguém aqui hoje em casa Mas se vir dá pra comer também Aí, ó Hoje é uma jantinha bem simplesinha Hoje nós comeu Amorselhando a minha sogra, gente Hoje Ela fez carne de panela Não, carne de panela não, gente Ela fez sopinha de mandioca Com carne de panela Ela fez arroz Salada Feijãozinho Gente, é uma delícia Só que eu não gravo nada lá, gente Porque Ah, é Eles é um pouco tímido E eles não Acho que eles não gostam, sabe De ser gravado Por isso que eu não gravo lá E eu também estou tímido Ai, gente O arroz está seimando Eu quero ele ficar torrado Que nem a Ana Paula Lagoa não fala Eu vou fazer um arroz torrado Ai, gente Eu quero fazer que nem ela hoje Um arroz torrado Vou colocar água, ó Nem Já no arroz Com o arroz torrado Acho que esse canto é aguardar Cobriu o arroz Pode colocar sal Coloca um salzinho aqui Vou colocar um arroz E a gente vai acabar com sal Vou colocar mais um pouquinho Nossa, gente Vê o que fica O saborzinho da manteiga Nossa, muito bom Muito bom mesmo Olha, eu vou terminar aqui, ó De ficar esse alho aqui, ó Vou temperar esse franguinho Tá bom De água Gente, logo, logo Na nossa orquinha Nós vai estar colhendo Tudo fresquinho Um pimentão Cebolinha Cebola Cebolinha, gente Eu vou ver se eu vou lá na feira Domingo Se eu tiver um dinheirinho Um dinheirinho Uns 5, 10 reais Gente, vai vir lá na feira Comprar umas mudinhas De cebolinha Viu? Pra nós plantar cebolinha Porque cebolinha Eu não plantei Ou então Comprar semente Na feira Na orna Na outra Mercado Que é mais barato E eu faço as mudinhas Davi, para Mas, ó Vou colocar, ó Salsa Vou colocar aqui, ó Gente, um pouquinho De salsa Desengraçada Um pouco de colorau Vem, leva lá pra sua mãe, ó Pra ela guardar lá Vem, ó Leva isso aqui Pra ela guardar Vou colocar um pouquinho De cominho, ó Um pouquinho de cominho Gente, eu gosto muito Da pimenta do reino Mas a minha amiga lá do serviço Falou que Não é muito Ficar comendo muito A pimenta do reino, não Porque a pimenta do reino, gente Ela falou que o mestre Falou que a pimenta do reino Não A pimenta do reino Ela não digere, gente Ela não faz digestão Dizericórdia, né Eu não sabia Colocar só, gente Um pouquinho de sazão de alho Bem pouquinho Eu vou mexer aqui, ó Vou pegar um temperinho Colocar um pouquinho de sal Um pouquinho de sal Um pouquinho de sal Mas quando eu for colocar Pra fazer, gente Aí eu vou O tempo de sal, tá? Ó Agora, gente Eu vou pegar uma panela Pra mim tá Fistando eles Aí depois eu vou fazer No molho, gente Sabe? Fazer no molho Um molho bem grossinho Pera aí Cuidado, gente Você cai, ó Cheguei lá Vou colocar um pouquinho Dessa manteiga Que eu vou fazer na manteiga Ó Pra ele dar uma fritadinha Pra mim Depois É colocar um pouquinho De água Que eu vou cozinhar Só Com a água Bem pouquinho Sabe, gente? Fala delícia Gente, esse temperinho aqui Que tá aqui nele Eu vou jogar um pouco Depois Quando eu for Colocar um pouco de água Eu jogo mais dele Agora, ó Vou deixar ele Fritar um pouco aqui E vou preparar O que se correr Do macarrão, gente O macarrão Não vou fazer agora Pra não Pra não ficar Coisado Olha só, pessoal Vou O nosso franguinho Já Eu vou colocar Isso aqui Mais pra cá O arroz Eu vou colocar aqui, ó O nosso franguinho Já tá no ponto De colocar água Coloquei água aqui A Flá Coloca água pra esquentar Eu vou colocar assim, ó Só um pouquinho De água Pra cozinhar Tá? Vou ver O sal Como que tá Ó Gente, ó O meu colega Sempre me dá Verdura Pra as galinhas Folha de verdura Pra as galinhas Gente, ele Ligou pra mim E falou pra mim Pegar umas folhas Pra as galinhas Ele me deu tanta coisa Me deu alface Pra Alface Pra gente comer Deu Um monte De Coisa De Almeirão, ó Ele me deu, gente Ó Um monte de muda De almeirão, ó Pra me plantar Ele falou que ia plantar Outras coisas Lá na alta dele Ele tirou um monte De muda De almeirão, gente Me deu uma muda De coentro já Que eu vou plantar Gente, olha Ó, Ben, isso aí Ele falou que ia Que ia me dar mais É Mudinha de Morango Que amanhã Ia me chamar Pra me dar mais Mudinha de morango, gente Olha que Bença de Deus Gente, agora Vou deixar Cozinhar esse frango Aí depois Eu coloco As outras coisas E eu tenho Que esperar Deixa eu ver o feijão, gente Se eu tirar A pressão dele aqui Se já tá bom Deixa eu ver Deixa eu ver O carros Que delícia Tá pronto O feijão, gente Agora eu só vou Deixa eu ver Se ficou salgado Tá bom Só vou Deixar aqui Depois eu temperei Ele de novo Mais um pouquinho, né Agora, gente Eu vou deixar Cozinhar esse frango Aqui, ó, gente Se tivesse uma batata Eu ia colocar batata Mas não tem batata Tem lá Umas verdurinhas Mas não vou colocar Nada, não Vai ficar só isso mesmo Aí Vou esperar Cozinhar Que o arroz Secar Aqui o arroz Gente, ó Gente, já tá Esfurecendo aqui Vou esperar o arroz Secar Pra gente Tá fazendo macarrão Ai Que trem quente Espera o arroz Secar, gente Pra gente Tá fazendo macarrão Espera aqui Deixa eu colocar Um pouquinho de colorado Eu gosto Do frango, gente Do branco, não Gosto Pelo mais dourado Coloquei um colorado Mais E aí Os alvo chorando Bom, eu acho que eu vou ligar Essa televisão Pra me assistir Daqui O bispo Espera aí, gente Olha, gente Tô aqui, ó Refogando O alho Com o macarrão E vou fritar Essa salsicha aqui, gente Ó Vou fritar salsicha E aqui eu vou fazer Um molhinho Do nosso macarrão Aí eu coloquei Salsa Aí Deixa eu ver Deixa eu machar uma lenha Gente Tá chorando Meu filho Você vai estourar Minha cortina Vai estourar Para, gente Ô, Davi Pai de grito, meu filho Vizinha na terra Gente, o Davi Tá numa choradeira Só Jesus Pra ter misericórdia Tá com uma pirraça Gente, ó Já tá bem escurecendo Aqui Eu vou Gritar aqui Tudo Aí depois Eu mostro pra vocês Gente A nossa comida Ela só Tá só Já Tá bem Escurem Aqui Mas vai dar Pra vocês Verem Né, pessoal Aqui, gente Ó Quando eu fui Na hortinha Do meu colega Ele me deu Um lance Ó É Coentra E uma sementinha Gente Que é uma delícia Pra você Tá colocando Na comida Eu vou colocar aqui Gente Num frango Gente Pra te dar Um sabor Mas ele fica mais gostoso Gente Quando você Bate ele No tempero Com alho Meu pai Isso dá um cheiro Gente Pra você ter noção Aí, gente Tem umas folhinhas Também Aqui, ó Que eu peguei Ele me deu Até um pesinho Gente Ficou Entra também Que eu vou plantar Aí já aproveita Né E já Foi isso, né Gente Aqui, ó Vou colocar um cheiro Em verde Aqui, ó Aqui Finalizar E eu vou finalizar Gente, também Vou colocar almeirão No frango Eu vou picar Eu vou picar Bem pequenininho Aqui Só lá Só lá Orar Só lá Você quer Falar no celular? Uhum Espera aí Espera aí Que eu tô gravando Aqui, ó Aí, gente, ó Eu vou picar aqui, ó Essas folhinhas de almeirão E vão fazer E vão refogar E lá, tá No frango Gente, ficou uma delícia Falar aí na casa de vocês Pra vocês verem Gente, ali, ó Nós já assistimos A oração Eu e o Davi Não foi, Vi? Nós já assistimos A oração do Bispo Bruno Leonardo Gente, se vocês quiserem Ir lá no canal dele Gente, ele ora Tem oração, gente Nossa, gente É uma benção Vai lá no canal dele Do Bispo Bruno Leonardo Gente, só vai ajudar vocês, viu Porque, olha É uma benção O canal dele É um canal de oração Sabe, gente Nossa Depois que eu conheci Esse canal Esse Bispo Olha, Deus Tem mudado muito A minha vida, gente Aí, gente Vou deixar agora Só dar uma refogadazinha Vou colocar Mais um pouquinho Dessa manteiga Que a mãe mandou, ó Pra dar aquele saborzinho Maravilhoso Ó Cuidado do que tiver prego Aí, ó O feijão já tá pronto Também, só vou colocar Só o temperinho lá Vou tirar a pressão Agora, colocar um Coentrinho E um Vou tirar aqui a pressão Gente Eu vou colocar também Essa outra panela Aqui, ó Já tá fazendo a comida Do cachorro Olha só, pessoal Tô tirando aqui a pressão Nosso frango já tá bom Ó Olha só, pessoal Tá escuro Ai, gente Mas depois eu mostro pra vocês Direitinho lá dentro Eu vou levar tudo lá pra dentro, tá? Eu ia tirar uma foto aqui No fogão caipira Vou ver se eu consigo tirar uma foto Fazer a capinha Maravilhoso Maravilhoso Já tá pronto Prontado Já tá pronto Sai daí, Davi Vai deitar, Mel Olha só, pessoal Acabei Finalizei Nossa janta Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou Fiz um feijãozinho Sem nada não Pode ficar de boa É tranquilo Fiz, ó O feijãozinho Já tá um pouco escuro aqui Ó Feijãozinho com carne seca Gente, o feijãozinho Tá muito Muito bom Muito gostoso Olha o caldo grosso, ó Olha que delícia, gente Fiz Feijãozinho Fresquinho Fiz um macarrãozinho, ó Ó Fiz um macarrãozinho aqui, ó Só água e óleo e salsicha Gritei a salsicha Arroz Fresquinho E fiz, gente Um franguinho, ó Fiz um franguinho Tá vendo? Agora, gente É jantar, né? Ai, que negócio quente Agora é só jantar, gente Aqui, ó Agora Vou finalizar aqui o vídeo Com vocês Gente, tá um pouco escuro Porque Escureceu E é isso, gente A vida como ela é Então fica com Deus Que Deus abençoe vocês E até o nosso próximo vídeo Fiz a jantinha no fogão além Agora Só Vamos jantar agora, tá? Tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau